Bom, EA. Segundo o Bloomberg, um site de notícias mundial, a Disney estaria interessada em ampliar a sua presença no mundo dos games, o que faz todo sentido, e a EA poderia ser forte candidata à compra. Vamos lá. Segundo o relator Bloomberg, alguns líderes internos da Disney estão pressionando o diretor-executivo Bob Iger a explorar possibilidades que reforçam em desenvolvimento de produções dentro da própria companhia, de jogos. Nesse contexto, há vários cenários à disposição do mercado, e como a EA já trabalha muito com algumas propriedades intelectuais da Disney, será que poderia funcionar? Bom, vamos lá dizer o que eu acho sobre isso. Essa não é a primeira notícia que a gente vê sobre Disney e EA. Eu acho, sim, que a Disney, de todas as empresas de entretenimento, talvez seja a única que não está, assim, ligada diretamente a jogos. Tipo assim, a Amazon, tem a Twitch, tem a Twitch Game, tem um monte de coisa com videogame. Aí a gente tem a Warner. Tem a Warner Games, que faz os jogos e tal. Aí a gente tem Netflix, que está investindo pesado em jogos agora. Tem a Google, não precisa nem falar. Tem a Apple, que também é gigantesca, com o Apple Arcade e jogos na App Store. Então, todo mundo aí tem videogame. A Disney apenas empresta suas franquias. Eu acho que já passou muito da hora, muito da hora, para a Disney fazer os seus próprios jogos e ter estúdios gigantes trabalhando e ser uma das grandes publishers de jogos do mundo, tá? Isso é uma coisa. Eu preferia que a Disney fizesse isso sem adquirir a EA, tá? Porque aí a gente teria um novo player no mercado. Ela adquirindo a EA, ela corta um caminho. Claro, ela vai adquirindo trocentos estúdios, um monte de IP, um monte de coisa. E é claro que a EA é uma empresa muito rentável, né? E o que eu acho que seria isso para a gente, que é o mais importante? Eu acho que seria bom, viu? A Disney é uma empresa que, apesar de cometer muitos erros, ela se importa com a sua imagem, entende? E apesar de fazer coisas, assim, esquisitas também, ela se importa. E todos esses escândalos que a EA se envolve, eu não acho que a Disney ia querer esses escândalos para ela, né? Tanto que a gente já teve informações, isso não foi publicado, não foi público para todo mundo, mas que a Disney, ela teria ficado incomodada com coisas que aconteceram no Battlefront, por exemplo, por causa das práticas bizarras que a EA faz. Por isso que elas tiraram o monopólio do Star Wars da EA. Tem várias informações em relação a isso, tá? Então, a Disney comprando a EA, ele já teria empresas com expertise em fazer. A Disney vê o que as IPs dela fazem no mercado de games. Olha como Jedi Survival foi foda, olha como os jogos Star Wars vêm, apesar de todos os problemas que a EA causa. A gente vê agora o Homem-Aranha, que é Marvel. O que eles poderiam fazer mais com a Marvel e Disney e tal, apesar do desastre de jogos dos Vingadores. Então, assim, a Disney tem muitas, muitas, muitas IPs incríveis que eles mesmos poderiam cuidar, fazer os jogos e vender muito. Então, talvez também fosse uma, uma, uma hora, se a Disney adquirisse a EA, fosse um jeito de salvar a EA. Não salvar em termos financeiros, salvar para fazer ser uma empresa menos tóxica, ver ser uma empresa menos, menos agressiva, menos predatória, né? Uma empresa tem, deve ser a empresa de videogame, mas tem processo no mundo, nunca vi. Pagabão está alterando a lei dos países, porque a EA abusa dos sistemas. Então, assim, não me, a Disney, nesse aspecto, não me parecia que seria que nem a EA. Quero dinheiro infinito a todo custo, né? A Disney quer muito dinheiro, claro, sem dúvida. Pô, pelo amor de Deus. Mas não precisa ser a todo custo que nem a EA faz, né? Poderiam fazer o FIFA ser mais justo, quem sabe? Não sei, acho que não, mas bom. Mas sei lá, eu vejo com bons olhos isso, porque do jeito que a EA está, não tem para onde melhorar, você entende? É isso que eu estou querendo dizer. Tipo assim, a EA do jeito que ela é hoje, não vai mudar. E assim, só vejo piorar, não vejo melhorar, né? Não vejo como a EA hoje possa melhorar. Com uma mudança drástica dessas. Vai melhorar se a Disney comprar? Sei lá, não sei, não tem nenhuma garantia disso. Não tem nenhuma garantia. Vai ser melhor do que agora? Também não tem nenhuma garantia. Agora, piorar? Eu acho que é difícil piorar. Eu acho que é difícil piorar.